Prontoações! O campeonato é féna Sua no direito, eu vou com um bora Dizem pra Deus Eu vou puxar o fone na cadeira Eu vou puxar o fone na cadeira Dizinho A gente vai passar a vida com a gente começa Vou puxar Vai! Ó! É assim! Vai! Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E faz o citalarista Pô! É assim! É assim! Eu vou puxar o fone na cadeira Na praia da engeacobração Mas fica na sorega Eu deixo a batidão E hoje vai rolar Eu tô em Amaraão É na beira da praia E quem não vale o nome Eu tenho um bom homem Eu tenho um batidão Que solta lá no fim Mas me for Eu tô tão forte É assim! Eu vou puxar o fone na cadeira 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 Música 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 Música